Opa, Ricardo Sander aqui do Estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu quero falar para você sobre como a gente mede a evolução, como a gente define o progresso dos nossos alunos aqui e como a gente instrui os pais a medir esse progresso, como a gente alinha as nossas expectativas com a dos pais e dos alunos. E antes, se você tem gostado dos vídeos aqui, nós temos vários vídeos sobre a filosofia Suzuki, sobre a metodologia Suzuki, procura aqui nessa página que você está assistindo esse vídeo aqui, nos nossos perfis das redes sociais, tem vídeos falando sobre tudo isso daí, dá para você conhecer muito mais, tá bom? E assistindo esses vídeos também, fica à vontade para mandar mensagens aqui nas nossas redes sociais ou nos comentários desse vídeo e a gente conversa, tá bom? Bom, como a gente instrui aqui os pais e os alunos a medir a evolução, a definir o progresso? Então eu sempre pergunto para os pais aqui, por que vocês colocaram os seus filhos aqui para estudar violino, para estudar piano? E eu falo assim, alguém, você colocou o seu filho aqui para ser um músico profissional? Porque você quer que ele seja violinista profissional? E dificilmente, né? A gente tem vários alunos e dificilmente tem algum pai que o ponto principal, o objetivo dele é pôr o filho dele para ser um profissional, um músico profissional, tá? Difícil. Todo mundo põe por quê? Todos os pais respondem. Ah, por causa que eu queria desenvolver habilidades, né? Como você fala, Ricardo, que o método, a metodologia Suzuki desenvolve concentração, disciplina. Eu queria que o meu filho tivesse disciplina, eu queria que o meu filho tivesse mais concentração, ótimo. Então é por aí que a gente vai medir o progresso, né? Se você dá aula, se você tem o seu filho que estuda, você tem que medir a evolução do aluno, não pelo número de músicas que ele toca. Ah, ele está tocando 10 músicas. Tá bom, mas como ele está tocando essas 10 músicas? Puxa, ele está tocando com uma afinação sensacional. Ah, ele está tocando só uma música, mas ele está tocando com uma afinação sensacional. Uma postura muito linda, né? Ele consegue, todo dia ele estuda, ele fica lá focado no estudo dele, ele tem disciplina. Então, essa é a evolução. Quando ele começou, a concentração dele na aula, talvez se fosse uma criança pequena, de 3, 4 anos de idade, era de 2, 3 minutos a concentração dele, mantendo a concentração e o foco. Mas agora, ele faz uma aula de 20, 30 minutos em pé, com um violino aqui, e o professor falando, faz isso, faz aquilo, vamos fazer isso, vamos tocar aquilo, vamos tocar aquilo outro aqui com o outro. Então, assim, está desenvolvendo ou não está? É isso que você tem que ver. Não medir por número de músicas. Às vezes tem aquele aluno que ele está tocando, então, a gente vê muito isso por aí na metodologia tradicional. As pessoas querem medir por músicas. Ah, eu já toco 30 músicas, 10 músicas, eu toco uma música tal, música tal, música tal. Só que a postura está ridícula, está segurando errado no violino, está segurando errado no arco, está tocando desafinado, não tem um som bonito, não tem um som consistente. Então, medir por número de músicas está por fora, é errado, não faça isso. Alinhe as expectativas dos seus alunos, com seus filhos. O que nós estamos buscando aqui? Desenvolver as habilidades. Então, vamos perceber o que já evoluiu desde o começo, o que evoluiu no último mês, o que evoluiu no último semestre. Então, sempre tenha em mente quais são as habilidades que estão querendo ser desenvolvidas e se está sendo desenvolvido de fato. É por aí que se mede o progresso, tá bom? Muito obrigado, deixe seu like, seu curtir, seu comentário aqui nesse vídeo. Compartilhe com mais outras pessoas. Lembrando que aqui, onde você está vendo esse vídeo, não sei onde é, mas se é no YouTube, se é no Facebook, se é no Instagram, você tem mais outros vídeos aqui falando sobre a metodologia e a filosofia Suzuki para você saber mais, tá bom? Compartilhe aí, dá o seu like, seu comentário. Muito obrigado e até mais!